Capítulo 15 Minhas irmãs viviam na Casa do Vento desde que chegaram a Velaris. Não deixaram um palácio construído na parte superior de um dos platôs debruçados sobre a cidade. Não pediram por nada, ou por ninguém. Portanto, eu iria até elas. Lucien aguardava na sala de estar quando Reese e eu descemos por fim, pois meu parceiro dera ordem silenciosa para que retornassem. Não era surpresa que Cassian e Azriel estivessem, casualmente, sentados na sala de jantar diante do corredor, almoçando e observando cada fôlego de Lucien. Cassian lançou um sorriso irônico para mim, erguendo as sobrancelhas. Disparei um olhar de aviso a ele, desafiando-a a fazer um comentário. Azriel, ainda bem, apenas chutou Cassian por debaixo da mesa. Cassian olhou para Azriel boquiaberto, como se para declarar. Eu não ia dizer nada, quando me aproximei do arco aberto que dava para a sala de estar. Lucien se levantou. Lutei contra o tremor que me percorreu quando parei sobre o portal. Lucien ainda vestia as roupas imundas e gastas da viagem. O rosto e as mãos, pelo menos, estavam limpos, mas... Eu deveria lhe ter entregue outra roupa. Lembrado de oferecer. O pensamento se dissolveu quando Rhys surgiu ao meu lado. Lucien não se incomodou em esconder a leve retração dos lábios. Como se pudesse ver o laço da parceria brilhando entre Rhys e eu. Os olhos de Lucien, tanto avermelhado quanto dourado, percorreram meu corpo, minhas mãos. Foram até o anel, agora em meu dedo. Até a safira em forma de estrela, brilhando como o céu contra a prata. Um anel simples de prata estava no dedo equivalente de Rhys. Nós os colocamos nas mãos um do outro antes de descer. Mais íntimo e marcante que qualquer voto feito em público. Eu disse a Rhys, antes de o fazermos, que estava quase disposta a colocar o seu anel no chalé da Tesselam e obrigá-la a ir buscar. Rhys riu e disse que, se eu realmente julgasse necessário o ajuste de contas, talvez pudesse encontrar alguma outra criatura para que ele enfrentasse. Uma que não sentisse prazer em remover, minha parte preferida do corpo do Grão-Senhor. Eu apenas bejei Rhys, murmurando algo sobre ele ser convencido demais, e coloquei o anel escolhido por ele, comprado ali em velares enquanto estava fora, em seu dedo. Qualquer felicidade e risadas remanescentes daquele momento, daqueles votos silenciosos, elas se encolheram como folhas em um incêndio quando Lucien olhou com desprezo para nossos anéis. Para o quanto estávamos próximos. Engoli em seco. Rhys também reparou. Era impossível não ver. Meu parceiro se inclinou contra o arco entalhado e falou para Lucien. Presumo que Cassian ou Azriel tenham explicado que, se ameaçar alguém nesta casa, neste território, lhe mostraremos formas de morrer jamais imaginadas. De fato, os ilirianos deram risinhos de onde estavam, à entrada da sala de jantar. Azriel era, de longe, o mais assustador dos dois. Algo se revirou em meu estômago diante da ameaça, da agressão sutil e mansa. Lucien era, fora, meu amigo. Não era meu inimigo. Não totalmente. Mas, continuou Rhys, colocando as mãos nos bolsos, Eu entendo como esse último mês deve ter sido difícil para você. Sei que Ferry explicou que não somos exatamente como os boatos sugerem. Tinha deixado Rhys entrar em minha mente antes de descermos. Mostrado a ele tudo o que acontecera na corte primaveril. Mas ouvir e ver são coisas diferentes. Rhys gesticulou com um dos ombros. Helen está sendo bem cuidada. A participação de minha cunhada na vida aqui foi uma escolha completamente pessoal. Ninguém além de nós e alguns criados de confiança entraram na Casa do Vento. Lucien permaneceu em silêncio. Eu estava apaixonado por Ferry, confessou Rhys, em voz baixa, muito antes de ela corresponder ao sentimento. Lucien cruzou os braços. Que sorte ter conseguido o que queria no final. Fechei os olhos por um segundo. Cassian e Azriel ficaram imóveis, esperando a ordem. Direi isto apenas uma vez, avisou o grão senhor da corte noturna. Até mesmo Lucien estremeceu. Suspeitava que Ferry fosse minha parceira, antes de sequer saber de seu envolvimento com Tonlin. E quando descobri, se aquilo a fizesse feliz, eu estava disposto a recuar. Você foi até nossa casa e a roubou no dia do casamento. Eu ia cancelar o casamento. Interrompi, dando um passo na direção de Lucien. Você sabia disso? Rhysand continuou, antes que Lucien pudesse disparar uma resposta. Eu estava disposto a perder minha parceira para outro macho. Estava disposto a deixar que se casassem, se isso lhe trouxesse felicidade. Mas não estava disposto a permitir seu sofrimento. A deixar que se dissolvesse em uma sombra. E assim que aquele merda destruiu o escritório, assim que a trancafiou naquela casa, as asas de Rhys se abriram e Lucien se sobressaltou. Rhys exibiu os dentes. Meus braços e minhas pernas ficaram leves, estremecendo diante do poder escuro que se enroscava nos cantos da sala. Não de medo. Jamais de medo. Mas diante do controle perdido quando Rhys gruniu para Lucien. Minha parceira pode um dia conseguir perdoar Tonlin. Perdoar você. Mas eu jamais me esquecerei da sensação do terror de fere naqueles momentos. Minhas bochechas coraram, principalmente quando Cassian e Aziral se aproximaram. Aqueles olhos avelã, agora cheios de uma mistura de simpatia e ódio. Eu jamais falara sobre aquilo com eles. Sobre o que acontecera naquele dia em que Tonlin tinha destruído o escritório. Ou no dia em que me selou dentro da mansão. Jamais perguntei a Rhys se ele os tinha informado. Pela fúria que ondulava de Cassian, o ódio frio que escorria de Azriel, eu achava que não. Lucien, para seu crédito, não recuou um passo. De Rhys ou de mim dos lirianos. A esperta raposa enfrenta a morte alada. A pintura lampejou em minha mente. Então, de novo, direi isto apenas uma vez. Prosseguiu Rhys, cuja expressão se suavizou em uma calma letal. Me arrastando das cores e da luz e das sombras agrupadas em minha mente. Feri não desonrou ou traiu Tonlin. Eu revelei o laço da parceria meses depois. E ela me expulou por isso, não se preocupe. Mas agora que encontrou sua parceira em uma situação semelhante, tente, talvez, entender a sensação. E se não quisesse dar a esse trabalho, então espero que seja esperto o suficiente para manter a boca fechada. Por quê? Da próxima vez que olhar para minha parceira com tal desdém e nojo, não me importarei de explicar de novo. Só rasgarei seu pescoço. Rhys disse isso tão tranquilamente que levei um segundo para registrar a ameaça, para que ela se assentasse em mim, como uma pedra atirada em um lago. Lúcia apenas trocou o peso do corpo entre os pés, cauteloso, refletindo. Contei os segundos, debatendo o quanto interferiria se ele dissesse algo realmente estúpido, quando Lúcia por fim murmurou. Há uma história mais longa a ser contada ao que parece. Resposta inteligente. O ódio recuou do rosto de Rhys, e os ombros de Cassian e de Azriel relaxaram levemente. Apenas uma vez, disseram a Lúcia e a mim, durante aqueles dias em fuga. Era tudo o que ele queria, ver além apenas uma vez. E então, eu precisaria pensar no que fazer com ele, a não ser que meu parceiro já tivesse algum plano em ação. Um olhar para Rhys, que ergueu as sobrancelhas como se para dizer, ele é todo seu, me disse que a decisão era minha. Mas até então, pigarrei. Vou ver minhas irmãs na casa, avisei a Lúcia, e os olhos do férico se voltaram para os meus. O de metal se me encerrou e rangeu. Obriguei um sorriso frio a estampar meu rosto. Gostaria de ver? Lúcia só pesou a oferta, e os três machos monitoraram cada piscar de olhos e cada respiração. Lúcia apenas assentiu, outra decisão inteligente. Partimos em minutos, e a breve caminhada até o telhado do solar serviu como o tour de Lúcia em por minha casa. Não me dei o trabalho de apontar os quartos. Lúcia obviamente não pediu que eu fizesse. Azriel nos deixou quando decolamos para os céus, murmurando que tinha um negócio urgente a tratar. Pelo olhar de raiva que Cassian lhe deu, me perguntei se o encantador de sombras teria inventado aquilo para evitar carregar Lúcia até a casa do vento. Mas o aceno de cabeça sutil de Riz para Azriel me disse suficiente. Havia, de fato, questões urgentes. Planos em ação, como sempre. E depois que terminasse a visita a minhas irmãs, obteria minhas respostas. Então, Cassian carregou Lúcia a minha espéciem de expressão petrificada para os céus, e Riz me pegou nos braços, disparando graciosamente conosco para o azul sem nuvens. A cada batida de asa, a cada inspiração profunda da brisa de limão com a maresia, algum nó em meu corpo se afrouxou. Como se cada batida de asa nos levasse para mais perto da casa que pairava acima de velares, para minhas irmãs. A casa do vento foi entalhada na pedra vermelha e aquecida pelo sol dos platôs, que pairavam sobre uma ponta da cidade, com inúmeras varandas e pátios se projetando sobre a queda de 300 metros até o leito do vale. As ruas sinuosas de velares fluíam direto para a encosta íngreme da própria montanha e, serpenteando por ela, entremeava-se o sidra, uma faixa reluzente e clara ao sol do meio-dia. Quando aterrissamos na varanda, que se projetava além de nossa sala de jantar habitual, com Cassian e Lúcia logo atrás de nós, deixei que aquilo fosse absorvido. A cidade, o rio e o mar distantes, as montanhas irregulares do outro lado de velares e o azul incandescente do céu acima e a casa do vento, meu outro lar. Irmã grandiosa e formal do solar na cidade, nossa casa pública, eu suponha, onde fazíamos reuniões e recebíamos convidados que não eram da família. Uma alternativa muito mais agradável à minha outra residência, a corte dos pesadelos. Pelo menos lá eu podia ficar no palácio de Pedra da Lua, no alto da montanha, sobre o qual a cidade escavada fora construída. Embora as pessoas que eu governaria, eu as afastei do pensamento quando arrumei a trança, prendendo mechas que haviam sido libertadas pelo vento suave que Rhys permitira entrar por seu escudo enquanto voávamos. Lúcia apenas caminhou até o parapeito da varanda e encarou o boquiaberto. Eu não culpava. Olhei para cima do ombro para onde Rhys e Cassian estavam agora. Rhys ergueu a sobrancelha. Espere do lado de dentro. O sorriso de Rhys foi afiado. Para que não tenha testemunhas quando empurrado para peito? Dei a ele um olhar de incredulidade e caminhei até Lúcia. O murmuro de Rhys para Cassian sobre tomar uma bebida na sala de jantar foi a única indicação de sua partida. Isso e a abertura e o fechamento quase silenciosos das portas de vidro que davam para a sala de jantar. A mesma sala onde conhecera pela primeira vez a maioria deles. Minha nova família. Eu me aproximei de Lúcia. O vento soltava mechas dos cabelos ruivos de seu laço na altura da nuca. Não era isso que eu esperava disse Lúcia observando a imensidão de velares. A cidade ainda está se reconstruindo depois do ataque de Iberne. Os olhos de Lúcia desceram para o parapeito entalhado da varanda. Embora não tenhamos participado daquilo sinto muito mas não foi o que eu quis dizer. Ele olhou para trás de nós para onde Rhys e Cassian esperavam dentro da sala de jantar com bebidas agora na mão recostados muito casualmente contra a imensa mesa de cavalo no centro. Ficaram intensamente interessados em algum ponto ou mancha na superfície entre eles. Olhei para os dois com raiva mas engoli em seco. E apesar de minhas irmãs estarem esperando do lado de dentro apesar de o anseio por vê-la ser tão intangível que eu não me surpreenderia se uma corda me puxasse para casa eu disse a Lúcia Rhys salvou minha vida no Kalamai. Então contei a ele tudo a história que talvez o ajudasse a entender e perceber o quanto Elen estava realmente segura o quanto ele agora estava. Por fim chamei Rhys para explicar a própria história e ele deu os detalhes mais básicos a Lúcia. Nada das partes vulneráveis e tristes que tinham me deixado em lágrimas naquele chalé na montanha mas formava uma imagem bastante clara. Lúcia não disse nada enquanto Rhys falava ou quando continuei meu conto com Cassian se intrometendo frequentemente com a própria versão de como fora viver com duas pessoas que eram parceiras mas ainda não parceiras de fato como fora fingir que Rhys não estava me cortejando como fora me receber em seu pequeno círculo. Não sabia quanto tempo tinha se passado quando terminamos embora Rhys e Cassian tivessem usado o tempo para desenvergonhadamente bronzear as asas recostadas ao parapeito da varanda aberta. Parei nossa história em Ibern no dia que voltei para a corte primaveril. O silêncio recaiu e Rhys e Cassian se foram de novo entendendo as emoções que enchiam os olhos de Lucien o significado do longo fôlego que ele tomou. Quando estávamos sozinhos Lucien esfregou os olhos. Já vi Rhysand fazer coisas tão terríveis. Já ouvi bancar o príncipe da escuridão diversas vezes e no entanto você me disse que foi tudo mentira uma máscara tudo para proteger este lugar este povo e eu teria rido de você por acreditar nisso mas esta cidade existe intocada ou pelo menos até recentemente suponho. Nem mesmo as cidades da corte crepuscular são tão lindas quanto esta. Lucien e você o ama e ele ele realmente a ama. Lucien passou a mão pelo cabelo vermelho e todas essas pessoas que passei meus séculos odiando temendo até elas são sua família. Acho que Erin provavelmente negaria que sente alguma afeição por nós. Erin é uma história para dormir que nos contavam quando éramos crianças a fim de que nos comportássemos. Que Erin beberia meu sangue e me carregaria para o inferno se fizesse malcriação. E no entanto aqui está ela agindo mais como uma tia velha e rabugenta que qualquer coisa. Nós não nós não usamos protocolo e patentes aqui. Obviamente Rhys mora em um solar pelo caldeirão. Lucien gesticulou com um braço para indicar toda a cidade. Não sabia o que responder então fiquei quieta. Não tinha percebido que eu era o vilão em sua narrativa sussurrou o Lucien. Você não era. Não completamente. O sol dançava no mar distante transformando o horizonte em uma extensão reluzente de luz. Ela não sabe nada a seu respeito apenas o básico contado por Rhys. Você é filho de um grão senhor serve a cor de primaveril e que me ajudou sob a montanha. Nada mais. Não acrescentei que Rhys me contou que minha irmã não tinha perguntado nada a respeito de Lucien. Riche-se o corpo. Eu gostaria de vê-los primeiro. Sei que estou ansioso. Apenas vá em frente disse Lucien apoiando os antebraços no parapeito de pedra da varanda. Venha me buscar quando estiver pronta. Quase dei um tapinha em seu ombro. Quase disse algo reconfortante. Mas as palavras me falharam quando segui para o interior escuro da casa. Rhys dar a Nesta e a Elen uma suíte com quartos conectados. Tudo com vista para a cidade e o rio e as montanhas além. Mas foi na biblioteca da família que Rhys rastreou Nesta. Havia uma tensão contida e afiada como lâmina em Cassian quando nós três descemos as escadas da casa. Os corredores de pedra vermelha mal iluminados e ecoando o farfalhar das asas de Cassian e o leve uivo do vento que chacoalhava cada janela. Uma tensão que ficou mais forte a cada passo na direção das portas duplas da biblioteca. Eu não tinha perguntado se tinham se visto ou se falado desde aquele dia em Epern. Cassian não ofereceu informação alguma e eu podia ter perguntado a Rhys pelo laço caso ele não tivesse aberto uma das portas. Caso eu não tivesse imediatamente visto Nesta aninhada em uma poltrona com um livro nos joelhos parecendo pela primeira vez não muito como ela mesma. Casual. talvez relaxada perfeitamente satisfeita por estar sozinha. Assim que meus sapatos se arrastaram no piso de pedra ela ficou imediatamente de pé enrijecendo as costas fechando o livro com o estampido abafado. Mas os olhos azul acinzentados sequer se arregalaram quando me viram. Eu observei. Nesta era linda quando era uma mulher humana como Gran Férica era devastadora. Pelo total silêncio com que Cassian estava parada ao meu lado me perguntei se ele achava o mesmo. Nesta usava um vestido de cor de estanho de modelo simples mas de material sofisticado. Os cabelos estavam trançados no alto da cabeça destacando o pescoço longo e pálido. Um pescoço para o qual os olhos de Cassian se voltaram e depois rapidamente se afastaram. Quando Nesta nos olhou de cima a baixo disse para mim você voltou. Com aquele penteado os cabelos lhe escondiam as orelhas pontiagudas mas não havia nada que escondesse a graça etérea quando Nesta deu um passo. Quando a concentração mais uma vez se voltou para Cassian minha irmã acrescentou o que você quer. Sentiu o golpe como um soco no estômago. Pelo menos a imortalidade não mudou algumas coisas a seu respeito. O olhar de Nesta foi completamente gélido. Esta visita tem um motivo ou posso voltar o meu livro? A mão de Rhys roçou a minha em um consolo silencioso mas o rosto severo como pedra e achando ainda menos graça. Mas Cassian caminhou até Nesta com meio sorriso no rosto. Ela ficou imóvel quando ele pegou o livro leu o título e riu. Não imaginei uma leitura de romances. Nesta lançou um olhar deprimente para Cassian. Ele folheou as páginas e falou para mim Você não perdeu muita coisa enquanto esteve fora destruindo nossos inimigos Feire. Em grande parte foi assim. Nesta se voltou para mim. Você conseguiu? Trinquei o maxilar. Veremos como as coisas vão se desenrolar. Eu me certifiquei de que Yonte sofresse. Há o indício de ódio e medo que tomou os olhos de Nesta corrigir. Mas não o suficiente. Olhei para sua mão. Aquela que Nesta tinha apontado para o rei de Iberne. Rhys mencionara que não havia sinal de que minhas irmãs tivessem poderes especiais. Mas, naquele dia em Iberne, quando Nesta abriu os olhos, eu vi. Vi algo grandioso e terrível dentro deles. E de novo, porque está aqui. Nesta arrancou o livro de Cassian que permitiu que ela o fizesse. mas continuou sentado ao lado de minha irmã, observando cada fôlego, cada piscar de olhos. Queria vê-la, admiti baixinho. Ver como estava. Ver se aceitei meu tipo e fiquei grata por ter me tornado um deles. Enrijeci a coluna. Você é minha irmã. Vi quando a feriram. Queria saber se estava bem. Uma risada baixa e amarga. Mas Nesta se virou para Cassian. Olhou para ele de cima a baixo, como a rainha em um trono. E então declarou para todos nós. Por que me importaria? Poderei ser jovem e linda para sempre e nunca mais preciso voltar para aqueles tolos bajiladores do outro lado da muralha. Posso fazer o que quiser, pois aparentemente ninguém aqui tem apreço por regras ou modos ou nossas tradições. Talvez eu devesse e agradecer por ter me arrastado para isto. Rhys colocou a mão em minha lombar antes que as palavras sequer atingissem o alvo. Nesta rio com o escárnio. Não sou eu quem você deveria ver. Tinha tão pouco a perder do outro lado da muralha quanto tenho aqui. Ódio ondulou por suas feições. Tanto ódio que me sentia enjoada. Nesta sibilou. Ela não sai do quarto, não para de chorar, não come, dorme ou bebe. O maxilar de Rhys trincou. Perguntei diversas vezes se você precisava. Por que deveria permitir que qualquer um de vocês a última palavra foi disparada contra Cassian com tanto veneno quanto de uma víbora. Chegasse perto dela. Não é da conta de ninguém, apenas nossa. O parceiro de Elen está aqui, falei. E foi a coisa errada a dizer na presença de Nesta. Ela ficou branca de ódio. Ele não é tal coisa para ela, grunhou minha irmã, avançando contra mim o suficiente para que Rhys erguesse um escudo entre nós. Como se ele também tivesse visto o poder magnífico nos olhos de Nesta naquele dia em Ibern. E não soubesse como se manifestaria. Se trouxer aquele macho para perto de Elen, eu vou... Vai o quê? Cantara Lou Cassian, seguindo Nesta com passadas casuais quando ela parou a talvez um metro e meio de mim. Cassian ergueu uma sobrancelha para minha irmã quando ela se virou para ele. Não me acompanha para treinar, então certamente não vai se defender em uma luta. Não fala sobre seus poderes, então certamente não conseguirá usá-los. E você? Cale a boca, disse para Nesta, parecendo uma imperatriz conquistadora em toda sua altura. Eu disse para ficar bem longe de mim. E se você... Se você se puser entre o macho e sua parceira nesta Archeron, vai aprender quais são as consequências do jeito mais difícil. As narinas de Nesta se dilataram. Cassian apenas deu um sorriso torto para ela. Se Elaine não estiver disposta, interrompi, não o verá. Não vou obrigá-la a esse encontro. Mas ele quer vê-la, Nesta. Pedirei por ele, mas a decisão será dela. O macho que nos vendeu para Ibern. É mais complicado do que isso. Bem, certamente será mais complicado quando o papai voltar e ver que sumimos. O que planeja contar a ele sobre tudo isso? Considerando que não manda notícias do continente há meses, vou me preocupar com isso depois, repliquei. E agradeci ao Caldeirão por aquilo, por ele estar fora, negociando em algum território lucrativo. Nesta apenas sacudiu a cabeça, voltando-se para a poltrona no livro. Não me importo, faço o que quiser. Uma dispensa ofensiva, ou até a afirmação de que ainda confiava em mim o suficiente para considerar as necessidades de Elen primeiro. Rhys gesticulou com um queixo para Cassian em uma ordem silenciosa para saírem. Quando o segui, eu disse, em voz baixa, Sinto muito, Nesta. Ela não respondeu ao se sentar severamente na poltrona, pegar o livro e prontamente nos ignorar. Um tapa na cara teria sido melhor. Quando olhei adiante, vi Cassian também encarando Nesta. Eu me perguntei por que ninguém havia mencionado o que agora brilhava nos olhos de Cassian enquanto ele olhava a minha irmã. A tristeza e o desejo. A suíte estava cheia de luz do sol. Cada cortina fora aberta ao máximo para deixar entre a toda luz solar possível. Como se qualquer pingo de escuridão fosse abominável. Como se para afugentar a escuridão. E sentada em uma pequena cadeira diante da mais ensolarada das janelas de costas para nós estava Elen. Enquanto Nesta aparecia um silêncio satisfeito antes de encontrarmos, o silêncio de Elen era oco, vazio. O cabelo estava solto, nem mesmo trançado. Eu não conseguia me lembrar da última vez que o vira solto. Elen usava um penhoar de seda branco como a lua. Não olhou, falou ou mesmo se moveu quando entramos. Os braços magros demais repousavam sobre a cadeira. Aquele anel de noivado de ferro ainda lhe envolvia o dedo. A pele de Elen estava tão pálida que parecia neve fresca à luz intensa. Percebi então que a cor da morte, da tristeza era o branco. A falta de cor ou de animação. deixei Cássia e Risa à porta. O ódio de Nesta era melhor que aquela casca, aquele vazio. Prendi o fôlego quando dei a volta pela cadeira. Olhei para a vista da cidade, para a qual Elen olhava tão inexpressivamente. Então, vi as bochechas macilentas, os lábios pálidos, os olhos castanhos antes cheios e quentes e agora completamente apagados, como terra de sepultura. Elen nem mesmo me olhou quando disse baixinho Elen não ousei esticar a mão para dela. Não ousei me aproximar demais. Eu tinha feito aquilo. Eu causar aquilo a elas. Voltei. Acrescentei. Um pouco inerte. Inutilmente. Quero ir para casa. Foi tudo que Elen falou. Fechei os olhos. Meu peito estava insuportavelmente pesado. Eu sei. Ele deve estar procurando por mim. Sussurrou ela. Eu sei. Repeti. Não, Lucien. Ela não falava mesmo do macho. Deveríamos nos casar na semana que vem. Levei uma das mãos ao peito. Como se isso fosse frear a rachadura ali. Sinto muito. Nada. Nem mesmo um lampejo de emoção. Todos ficam repetindo isso. O polegar de Elen tocou o anel em seu dedo. Mas não adianta nada, não é? Eu não conseguia inspirar ar suficiente. Não conseguia. Não conseguia respirar. Olhando para aquela coisa quebrada e vazia em que minha irmã se transformara. O que eu lhe roubara. O que tomara de Elen. Rui se aproximou. Seu braço deslizou por minha cintura. Algo que possamos trazer para você, Elen. Ele falou com tanto carinho que quase não suportei. Quero ir para casa. Repetiu ela. Eu não podia perguntar sobre Lucien. Não agora. Ainda não. Eu me virei. Totalmente pronta para fugir e desabar por completo em outro quarto. Em outra parte da casa. Mas Lucien estava de pé à porta. E pela devastação em seu rosto, eu soube que Lucien ouvira cada palavra. Vira e ouvira e sentir o vazio e o desespero que irradiavam dela. Elen sempre fora doce e meiga. E eu havia considerado isso um tipo de força diferente. Uma força melhor. De olhar para a aspereza do mundo e escolher diversas vezes. Amar, ser gentil. Ela sempre fora muito cheia de luz. Talvez por isso agora mantivesse todas as cortinas abertas. Para preencher o vazio que existia onde toda aquela luz antes estivera. E agora nada restava. Tchau. 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 Tchau.